Salve! E aí, eu sou o Rubro Negra, mais um vídeo começando aqui Bom, como vocês gostaram daquele vídeo, eu respondendo algumas perguntas, trocando uma ideia no começo do vídeo Hoje eu vou trocar uma ideia com vocês já no começo do vídeo O que eu queria dizer pra vocês é que no próximo vídeo, que vai ser contra o Bahia A partir desse vídeo, vai começar a sair um pouco atrasado os vídeos Porque agora arrumei o que fazer, então, né? Prioridades Então é só avisar aí pra vocês, pra vocês não ficarem bem perdidos aí, beleza? Então acho que é só isso aí que eu queria falar pra vocês E hoje é jogo contra o Botafogo, em busca de mais três pontos E em busca da décima segunda vitória seguida na Arena da Baixada Vamos lá, né? Vamos apoiar o Rubro Negro aí, seja o que Deus quiser Hoje é brasileirão, mas eu só tô pensando na Sul-Americana Vamos pra Baixada! Eu realmente não sei por que que eu vim Hoje o time vai dar pro time reserva E eu não tô com um bom pressentimento sobre o uniforme Não quero falar nada Hoje tem promoção do McDonald's De palpite 3x0 Mano, tá com bota, velho O uniforme é amarelo, velho E a camisa rubro-negra só se veste por amor E os caras vêm de amarelo Música Bota pra foder No grupo negro vai Com raça e emoção Com toda essa força Nóis seremos campeões Lega Freito, essa ABC Tudo bem no goleiro ou não? Rapaz Morreu Já era Já era, tá amor de família que copa né Eu tô com metade do time do time zero, caralho A pena O azar do Paraná foi enfrentar os 19 times mais fortes logo de cara Vai dar um tourzinho pro Brasil só É, daqui 10 anos eles voltam, fazem mais um tourzinho, caem de novo Vai dar um tourzinho, caem de novo, caem de novo, caem de novo, caem de novo, caem de novo Vai cantar, da medalha, Atlético, da medalha, Atlético, eu sou cadeira do Senhor Vai lentamente pra bola, de pé direito Vai tomar no cu justinho, rapaz Por que entus couro jurto, Atlético? É Tugues, vai tomar na destruir A Tugues, vai tomar na Huawei Vida do Atlético, é seu canal na arquibancada Agora temos até Mirxanga Vai dar... Dois aportes Vai fazer... Bora, então vamos então Guilherme lançou para a área Bergson Saulo ficou... O 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 Xiga o Guilherme agora, Getúlio Baez. Xiga o Guilherme, que passa o Guilherme 17. Xiga 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 o Guilherme 17. Aplausos Aeí, a festa é ali! Aeí, a festa é ali! Puta que pariu, velho! Era pra matar o jogo, velho! 12 vitórias seguidas! Puta que pariu, velho! É o represento! Ele é dos campeões! Mais três pontos! E é nóis, caralho! Quarta-feira é sul-americano, hein? Quarta-feira o bicho pega! Agora vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos embora!